a ferramenta eu tô esquecendo da ferramenta era para ter feito lá fora mosquês tem problema não Opa e aqui vai galera acho que aqui vai lá e parece ainda bem que tem alimentação ali parece que aqui vai hein e vamos culpa o que eu mando o sucesso galera Eita dois dar que ainda funciona nos bancos da fazenda funciona assim mano deixa eu até colocar aqui ó Eita pega velho como eu vou no passe é e depois o adicionado gameplay 120 deixa eu colocar aqui ó ai caraca bug parede nível 4 é de aço e aí e vai para o shorts depois daqui hein vamos ver se a gente tem alguma coisa interessante aqui dentro tá e não tem nada tiver até para onde eu consigo movimentar que é parede ó tem um beleza nada deixa eu ver se tem mais alguma coisa para cá opa aqui é o final dela né ó Deixa eu ver. Parede. Parede. É, parece que não tem mais baú, não. Ah, não tem nenhum baú por aqui, mas não? Foi tapeado também, não tem nada? Poxa, tem um gerador aqui dentro, quer dizer, ó. Ó, tem aqui, ó. Faz um baú. Uh, garoto, olha aqui, galera. Sucesso. Peguei uma Glock e uma Katana. Ó, tem mais baú aqui, velho. Oito. Uh, garoto, olha isso aqui, velho. Ó, vamos pegar o circuito, tá? Pira. Olha lá, não pode me acertar, galera. Tem mais baú. 43. Olha isso, galera, 3, beleza? Sucesso, não? O que vocês acharam sobre isso, galera? Eu achei super bem, super bom. Morreram já, o boninho é saliente, velho. Eita, tô morrendo de sede. Deixa eu comer alguma coisa aqui, ó. Posso morrer aqui dentro, né? Aqui é parede, né? Olha, garoto. Não tem mais nada, não? Tem mais bolo, galera. Até tem aqui, ó. Alimentação. Tá, parede. Cara, eu vou pesquisar esse layout aqui no YouTube, galera. Pra ver se tem mais alguma coisa. Base Gil, né? Essa daqui. Vai que eu tô esquecendo... Deixa eu ver se ele mostra alguma coisa aqui nessa base. Se tem mais alguma coisa. Alguma arma. Eu acho que era isso, tá? A gente conseguiu bastante coisa, mano. O que vocês acharam? Deixa eu caçar. Não, não sei. Vamos ver se a gente tem mais alguma coisa aqui, ó. Tá. Acho que vambora, fi. Eu vou fazer o record aqui da live. Você que tá vendo aí depois, deixa o likezão aí, mano. Você tá assistindo aí também. Deixa o likezão pra fortalecer que é sucesso. 50 bilhetes verde e amarelos aqui. Eita. Tá, tá ok. É... Deixa eu ver como é que tá aqui, ó. Certo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tinta branca, não tô querendo, não. Tá. Vamos ver o que dá pra pegar aqui, tá, galera? Que eu vou sair. Cobre. Tá, vou pegar esse cobre aqui, ó. Eu acho que é isso, né, galera? Não tem mais nada aqui que dá pra gente pegar, não. Eu não sei se tiver mais baú pra gente abrir, né? Será que tem? Aqui não tem nada. Nada. Será que tem mais baú, galera? Eu acho que não, né? Aqui, ó. Esse era o último, né? A parede é level 4. Tá travando porque... Aqui é o... O gerador já era. Não tem mais nada, não, ó. Não tem mais nada, não, ó. Aqui já é a saída, né? Tem uma janela ali. Parede. Parede, ó. Já era. Caraca, mano. Não consegui entrar pra vocês verem, né, galera? Eu nem sabia que ia pegar essa base agora. Nem sabia, mano. Vai entrar comentando aqui? Primeiro... Eu estou juntando para a barca, não tenho nenhum, velho. Não ia ter isso, hein? Eu vou entrar ainda na base que eu vou fazer a eliminação do... Dos bonitinhos lá, tá? O motor eu não vou pegar, não, galera. Porque... Eu estou precisando desfazer dos motores que estão lá na base, né, mano? Tem muito. Ó. Então os itens ficaram aqui, tá? Perfeito. Vamos voltar. Pronto. Feito a eliminação com sucesso, tá, galera? Olha aí. Estão entendendo aí como é que faz o bug? Tá? Deixa eu ver ali, ó. Na moto eu nem vou colocar nada não, né? Tá vendo? Eu fiz o modo automático aqui, ó. Só que agora eu deixei lá dentro, né, a picareta. Precisa de um item para estar coletando. No caso, eu utilizei a picareta, tá? Beleza? Aí a posição do motor, pela porta. Tranquilo. Ele foi para colher o item que estava aqui na parte de baixo, ó. Sei lá o que ele estava tentando pegar aqui, tá, galera? Eu sei que o item ainda não conseguiu. Entendeu? Vamos lá.